Tipo, falando em... já que a gente tá entrando nesse assunto, o pessoal tá doido aqui pra saber, infelizmente, dessa questão eu tô por fora, tá? Mas o que que rolou com você e o Super Xandão? Eu sei que o 381 esteve aqui e ele falou que quer promover um debate, falou que era pra eu ceder o espaço aqui, tá? Tá aberto aqui pra vocês se encontrarem aqui e resolver essa questão da Terra Plana. Mas como que começou tudo isso? Eu não sei exatamente como começou, eu sei o ponto que eu tomei conhecimento, né? O Super Xandão é uma pessoa super simpática, ele fez um comentário lá, ele fez um react em um vídeo meu elogiando o meu vídeo. Legal, legal. Mostrou uma parte que eu tava amarejando no Thiago, mostrou uma parte lá que eu tava numa entrevista no Marcelo Andrade, né? E, enfim, achei bastante simpático o comentário dele que ele fez, né? Mandar um abraço aqui pro Xandão. Salve, Xandão! É isso aí, é nóis! E... aí ele, num dos vídeos, ele fez um convite ao vivo, né? Pra que fosse eu e o Amoedo pra falar sobre Terra Plana. Aí eu tô conversando com ele a respeito disso, mas aí tem várias complicações. Uma delas é que, pelo que eu entendi, ele quer convencer a gente de que a Terra... Ele quer, entre aspas, ensinar pra gente que a Terra é plana, né? E pra ele... O primeiro contato que eu tive, eu achei que ele queria fazer uma entrevista sobre algum assunto. Aí depois o Renato falou, o Amoedo, né? Ele falou que ele queria promover um debate. Eu falei, mas será que é um debate? Um debate sobre a Terra é plana, né? E aí ele falou, é, acho que é um debate. Eu não sei se é interessante isso, mas vamos conversar. A internet quer ver isso, cara. É, aí quando eu falei com ele, ele falou que nem era isso. Ele falou que era, na verdade, eles querem mostrar pra mim e pra Amoedo que a Terra é plana. Não é um debate, eles querem... A gente vai aprender que a Terra é plana. Eu falei, não sei se faz muito sentido, mas vamos ver como é que vai evoluir isso. Vou conversar com ele melhor pra entender melhor o que ele tá propondo. É, o Xandão, eu tive um contato com ele, sim. E ele é um cara de coração aberto, entendeu? É, eu gostei dele, eu achei bem simpático, assim, bem franco. Se ele sentar com você, ele vai sentar acreditando que a Terra é plana, entendeu? E só o fato de você sentar de frente com ele, ele vai te respeitar também. E, enfim, aí conforme for o debate, depois de um tempo, aí um levanta acreditando que a Terra é plana ou um deixa de acreditar. É que eu tive a impressão de que talvez ele não esteja receptivo à informação de que talvez não seja como ele pense. Então, me pareceu mais ou menos isso. Qual que é o argumento dos terraplanistas? Eu queria entender, cara. Tem vários, né? Tem vários. Alguns são até bem fundamentados, alguns não são. Tem um preconceito muito grande que a gente vê atualmente contra os terraplanistas, né? Porque o mais importante é que não é que você acredite que a Terra é plana, nem acredite que a Terra é esférica. O importante é que você compreenda e que você tenha argumentos pra defender o seu ponto de vista. E o que nós temos, principalmente, 95% da população acredita que a Terra é esférica sem compreender porque de fato ela é esférica. Simplesmente eles viram em algum livro que está dizendo que é esférica ou autoridades como professores, etc. E eles não conseguem justificar. O próprio Sacani tem um vídeo que ele apresenta três argumentos errados sobre por que a Terra se move em torno do sonho. Se você quiser achar, pode até comentar o vídeo que ele... São três argumentos errados. Quer dizer, ele não entende por que a Terra se move. Ele fala que a Terra se move por três razões que não são plausíveis. Inclusive, esses três motivos, os gregos já usavam pra mostrar que a Terra não se movia. Então, quer dizer, um absurdo. A grande maioria das pessoas não compreende os motivos reais. O Almeida ouviu um vídeo em que ele explicou muito bem. Ele pegou dois pontos fundamentais em questão de 15 segundos. Ele esclareceu por que a Terra não é plana. Assim, muito rápido. Um deles é que quando você viaja... Cruzeiro do Sul e a Estrela Polar, né? Pro Norte. É, você vai pro Norte ou pro Sul. Foi no seu canal. Foi. É, então, quando você move pro Norte ou pro Sul, se a Terra fosse plana, você continuaria vendo as mesmas estrelas, as mesmas contelações. Como ela é curva, você não consegue garantir que ela seja esférica, mas ela tem uma curvatura naquela região que você se deslocou, pelo menos. Porque ela pode ter uma curvatura, por exemplo. Poderia ser uma região assim, uma curvatura aqui, e essa parte toda ser comprida. Essa região poderia ser plana aqui. Então, não dá pra você garantir, com base nisso, que ela é esférica. Mas, no mínimo, você consegue mostrar que ela é curva. E quando você observa as sombras da Terra na Lua durante os eclipses lunares, de vários ângulos diferentes, em várias épocas diferentes, você vê que sempre ela vai projetar imagens circulares. Se ela fosse, por exemplo, um formato desse tipo, algumas vezes ela ia projetar uma imagem comprida, outras de diferentes formatos, né? Então, se sempre a imagem é circular, independente do ângulo, da configuração que você tem Sol, Terra, Lua, o único formato possível pra isso é aproximadamente esférico. Então, esse argumento combinado com o do Eratóstenes, com o do Aristóteles, etc., você vai acabar mostrando que, muito provavelmente, ela é esférica. Além de outros... Não sei se você chegou a ver a entrevista com o Marcelo Andrade. Sua? Vi, sim. Do Marcelo Andrade, ele tocou em três pontos que são importantes, que são corretos, que é o pêndulo de Foucault, que é um bom argumento pra mostrar que a Terra é plana, que a Terra não é plana, o experimento do Eratóstenes e o da mobilidade da Terra. Na verdade, era da mobilidade da Terra, não era do formato. Era o pêndulo de Foucault, é do movimento de rotação da Terra. A paralaxe do movimento de transnação, o pêndulo de Foucault, da rotação, pêndulo de paralaxe, ou qualquer outro que ele tinha, da aberração estelar, que quando você recebe a luz das estrelas, ela não chega... Os raios não chegam paralelos, não chegam perpendiculares ao eixo óptico. Eles inclinam um pouco, porque a Terra está se movendo, então é como se estivesse tomando chuva e você está correndo no meio da chuva. A chuva vai cair em diagonal em você. É muito pequeno esse ângulo, porque a velocidade da luz é muito grande. A velocidade da Terra é pequena em comparação com a luz. Mas já tem tecnologia pra medir desde o século XVIII, em 1729, se não me engano. Não foi o Sheppler, não me recordo o nome da pessoa. Mas em 1729 já foi medido isso. Então, quer dizer, tem mais uma evidência aí. E no caso da gravitação, ela não pode ser usada como argumento, porque ela foi proposta já baseada no conhecimento a priori de que a Terra fosse aproximadamente esférica. Não dá pra usar porque fica um argumento circular, mas já é uma falácia. Mas quando se considera, em conjunto, a gravitação e a variação do período do pêndulo em diferentes latitudes, que o Newton previu em 1687, mais ou menos, e depois, na verdade, ele previu em 1666, e foi verificado depois pelo Picard, no Peru, e comparando com o Peru, que é bem próximo do Equador, em Paris e Londres, em diferentes latitudes, eles compararam o período do pêndulo e constataram que realmente tinha uma variação no período do pêndulo em função da latitude, que era justamente causado pelo achatamento da Terra. Então, além de ele mostrar que ela era aproximadamente esférica, ele calculou quanto era o achatamento causado pela pseudo-força centrífuga no Equador. E as medidas feitas na variação do pêndulo se encaixavam muito bem com as previsões baseadas na gravitação e na pseudo-força centrífuga. Então, a probabilidade de ele se encaixar-se tão bem, se fosse só com a incidência, seria baixíssima, seria 1 milhão. Então, seria extremamente improvável que os dados se encaixassem tão bem se fosse só com a incidência. Muito provavelmente o que acontece é que realmente a gravitação modela o formato da Terra em conjunto com o equilíbrio hidrostático que é produzido pelo aquecimento e pela resistência dos materiais e a gravitação puxando para dentro. Então, ela vai ser aproximadamente um elipsoide e a força centrífuga vai achatar esse elipsoide pela rotação. Então, tem muitas evidências razoavelmente robustas que mostram um formato aproximadamente elipsoidal, um geóide, elipsoide... Não é esférico porque o caso esférico é como se fosse um círculo perfeito, né? É, como se fosse uma bola... Uma bola realmente onde, digamos que o meio, o raio, né? Que você faz do meio até a ponta... O raio é igual em todas as situações. É igual em todas as partes. No caso, ele é um elipsoide porque, digamos que ele pode ter algumas variações em alguns pequenos pontos ali. O Equador é maior do que os polos. Sim. O Equador tem 12.756,204 quilômetros de diâmetro, né? E nos polos tem 12.713,54. Resumindo, ela não é uma esfera, mas também não é plana. Ela é um pouquinho plana perto do Equador. É, ela é um pouco achatada, só que esse achatamento é 1 sobre 298. Se você pega uma bola de bilhar, a Terra é mais parecida com uma bola perfeita que uma bola de bilhar típica, né? Então, do ponto de vista, assim, você visualmente não consegue distinguir... Não, sim, eu entendi. Eu tava brincando aqui porque o pessoal vai reagir depois desse corte aqui. É. Tenho certeza. Mas, enfim, aí se você conversando com um super xandão, eu acho que é capaz dele mudar de ideia, cara. Se você posto... Eu acho que seria bom se ele... Ele é um cara intelectualmente honesto. É, eu achei uma pessoa assim, bem... Não tem porque ele defender algo que é mentira. Que ele... Ah, não, tô ganhando o Kiga defendendo Terra Plana. Eu acho que os motivos que as pessoas têm pra defender... Pra combater o evolucionismo, o treino do Big Bang, formato da Terra de ser aproximadamente esférico, são geralmente religiosos, né? Só que são motivos inadequados, porque os papas do século XX, todos os papas do século XX, na verdade não foram todos, mas quase todos, aqueles que se manifestaram em relação a esses três temas, se manifestaram de acordo, concordando que o treino da evolução é uma boa representação da natureza. O Big Bang foi até proposto por um padre, né? Que era o... George Lemaitre. George Lemaitre, é belga. Ele foi que propôs a história do Big Bang. E a... E com relação à mobilidade da Terra, desde a época do Newton, né? Até a época do Galileu, ele já tinha alguma controvérsia, mas na época do Newton já ficou bem estabelecido os próprios papas daquela época, de lá pra cá, praticamente todos, nenhum deles questiona que a Terra se move e o formato da Terra é aproximadamente esférico. É, eu sou católico. E no catolicismo, a Terra não é plana. Posso ter certeza. Até começa com aquela pintura que mostra São Luís IX, que ele tá sentado no trono e ele tá segurando um cajado. O cajado é uma esfera. Mostrando justamente que ele era o rei do que eles acreditavam ser, justamente a representação da cristandade, né? Da criação. E aí tem essa imagem muito clara. Eu acho que essa imagem é do século X, se eu não me engano. São Luís IX, enfim. Um rei muito famoso da França. Aí depois teve todos esses papas que você citou aí, que até pra ficar mais curta a conversa é um caso mais recente, mas enfim. São Pio X, por exemplo. Tem até o Papa Pio XII, que veio aí até a primeira metade, etc. Interferiu em vários assuntos seculares e todos os papas vão dizer exatamente isso. João XXIII, João Paulo II, Vento XVI. Todos vão dizer a mesma coisa. Tipo assim, não tem muito o que discutir. Eu fico pensando, uma coisa... Por exemplo, você falou a verdade. As pessoas querem combater o evolucionismo, muitas vezes por causa que o evolucionismo muitas vezes atenta contra certas questões que são dogmas para os cristãos, né? É que, na verdade, acho que é uma interpretação errada das pessoas, né? Porque não tem, na verdade, essa contradição entre evolucionismo e criacionismo. Eu acho que, na verdade, eles se conciliam e se harmonizam, né? Inclusive, eu tenho um dos vídeos que eu falo justamente sobre essa questão da harmonia entre a ideia de criacionismo com evolucionismo. Só que aí tem algumas limitações. Até o ponto que nós temos tecnologia atualmente, ciência atualmente, nós não conseguimos provar ou corroborar ou apresentar argumentos robustos em defesa da existência de um Deus que tenha todas as características do Deus católico. Mas nós conseguimos mostrar que um Deus onipotente capaz de construir universos, ele é compatível com a trilha da evolução, né? Então, e se os próprios papas, se a pessoa é católica, se ela acredita no que os papas defendem, que eles são eleitos por um cardenalato, que são capacitados para fazer a votação, e elas vão discordar do que os próprios papas estão dizendo, não faz muito sentido, né? Eles estão, na verdade, eles acham que estão defendendo o que está na Bíblia, mas é uma interpretação distorcida, né? Incorreta da Bíblia, no fim das contas, né? É, o Papa João Paulo II escreveu aquela Fides et Ratio, e ele vai dizer mais ou menos essa abordagem que você falou, entre criacionismo e evolucionismo, porque ele toca nessa questão. Porque estava tendo um... O século XX é um século de embate entre fé e ciência. Tem ali alguns religiosos, inclusive cientistas e tal, que estão investigando, estão aprofundando várias questões científicas para mostrar que a religião não é contra a ciência, não é contra o progresso, não é contra o ganho tecnológico e assim por diante. Mas existe, sim, desde então, principalmente na academia, ateus que promovem uma espécie de secularismo, que é um anticristianismo disfarçado, para cada vez mais banir, digamos, a influência de personalidades religiosas e tal. Basta ver o que aconteceu com... O próprio George Lemaitre, por exemplo, ele teve vários embates dentro da academia, até que um dia, realmente, ele foi aceito por figuras como o próprio Albert Einstein, né? Que é um cara que desacreditava dele o tempo todo. É que os motivos do Einstein eram realmente mais científicos, ele não tinha muita relação com a religião, né? Ele, na visão do Einstein, o universo tinha que ser estático, ele não tinha que se expandir nem se contrair. E quando o Lemaitre propôs o modelo dele, o Lemaitre começou, o estudo dele foi de 1923, ele verificou antes do Hubble, o Hubble publicou os estudos dele em 1929, o Lemaitre publicou em 1923, uma correlação entre os períodos de variação das efeidas, que mostrava... As efeidas eram usadas para calcular a distância de objetos próximos, de galáxias próximas. Naquela época, ele não tinha nenhuma galáxia próxima, a primeira foi a Andrômeda, em 1926, se não me engano, pelo Hubble, outra foi em 1929, que o Hubble detectou a distância da primeira galáxia usando efeidas. Depois disso, começaram a usar o Zinho para o Vermelho, o Supernova do tipo 1A e outros metros, mas até aquela época eram efeidas. E não tinha ainda nenhuma galáxia antes da Andrômeda. Então, naquela época do Lemaitre, não tinha, na verdade. O que tinha é só de galomerados globulares, né? Em diferentes... dentro da Via Láctea, a diferentes distâncias, e eles constataram, principalmente foi... Na verdade, eu observando na nuvem de Magalhães, na pequena e na grande nuvem de Magalhães, a Henrietta Leavitt e o Arnold Shapley, eles observaram... Na verdade, não foi o Shapley, foi outra pessoa, não me recordo agora quem foi. Eles observaram que a variação do período das efeidas, ele se correlacionava quase linearmente com o brilho das efeidas. Efeidas que tivessem a mesma distância. Se elas estão na galomerada globular... Porque, assim, se você olha uma efeida espalhada por qualquer região, você não sabe a distância que elas se encontram. Agora, se elas fazem parte do aglomerado globular, todas elas estão aproximadamente à mesma distância, porque elas fazem parte daquele conjunto. Então, você consegue... À medida que você faz do brilho delas, representativo da luminosidade intrínseca, porque elas estão quase à mesma distância. Ele constatou... Ela constatou, na Henrietta Leavitt, que os períodos dessas efeidas, eles se correlacionavam com a luminosidade. A partir daí, eles podiam usar essas medidas para avaliar as distâncias de objetos não conhecidos. Foi quando o Hubble fez em 1929 para a galáxia de Andrômeda. E com relação ao desvio para o vermelho, quando o Hubble descobriu que as distâncias das efeidas se correlacionavam com o desvio para o vermelho, quanto maior o desvio para o vermelho, maior era a distância da efeida observada. Inicialmente, eles não sabiam exatamente como interpretar, mas rapidamente ele propôs que provavelmente não era porque tudo se afastava da Terra, do nosso sistema solar, porque nós estivéssemos em alguma situação privilegiada. E sim porque todo o universo estava se expandindo, então cada uma das partes, como se fosse o modelo da bexiga, que você tem uma bexiga sendo inflada, cada ponto da bexiga vai se afastar de todos os outros na medida que ela vai se inflando. E isso fazia com que tivesse a sensação de que tudo estava se afastando, de fato estava se afastando. Qualquer ponto que você pega na bexiga, todos eles estão se afastando de todos os pontos. E isso mostrava que o universo estava em expansão. O Hubble, quando ele constatou isso, o Hubble, o Lametri constatou em 1923, ele fez uma correlação com menos, acho que uns oito objetos, talvez um pouco mais, uns quinze objetos que o Lametri chegou a comparar. O Hubble construiu uma quantidade bem maior, acho que foram cinquenta objetos. Mas tanto o Hubble quanto o Lametri, eles constataram que tinha essa correlação, quer dizer, quanto maior a distância, maior o desvio para o vermelho. E, consequentemente, isso indicava que provavelmente o desvio para o vermelho era causado por efeito Doppler, então elas estavam se afastando. A maior parte, com a sensação de Andrômeda, talvez uma ou outra galáxia, estavam se aproximando, mas 95% das galáxias consideradas nessa análise estavam se afastando. Provavelmente porque o universo estava se expandindo. Sendo que o modelo inicial do Einstein para a cosmologia, na realidade inicialmente, ele colocou, inclusive, uma constante cosmológica para forçar o universo a ser estático, porque se acreditava na época que o universo era estático, não tinha uma razão para que ele estivesse nem se expandindo nem se contraindo. Sendo que as equações dele mostravam que ou estaria se expandindo ou estaria se contraindo. E aí ele introduziu uma constante para forçar o universo a ser estático. Por isso que ele discordava do Lemaitre inicialmente, porque ele achava que não fazia sentido que o universo estivesse se expandindo ou se contraindo. E depois ele falou que foi o maior erro que ele cometeu na vida dele, porque ele introduziu uma constante. Se ele não tivesse introduzido aquela constante, ele teria previsto a expansão do universo antes dela ter sido medida empiricamente. Então, eu acho que o erro principal que ele cometeu na verdade foi uma carta que ele mandou para Milleva Maric, que foi a esposa dele. Ele mandou uma carta muito agressiva para ela, ofendendo de várias maneiras. Então, acho que ele foi o erro mais grave do que ele cometeu na vida dele. Ele foi mais pessoal do que científico. Com relação a erros científicos, não sei se esse foi o mais grave, mas nem sei se foi provavelmente um erro, porque ele estava se basando no paradigma da época, que era o universo estático, então ele interpretaria como sendo um erro. E ele introduziu essa constante. Inclusive, mais recentemente, nos anos 90, nos anos 80, 90, e mais recentemente, se constatou que na verdade aquela constante cosmológica faz um sentido, não da maneira como Einstein havia pensado, de manter o universo estacionário, mas sim de ter uma expansão acelerada nas extremidades, que seria equivalente à energia escura que foi proposta posteriormente. Então, no fim das contas, a ideia do Einstein, que ele considerou que foi o maior erro da vida dele, acabou tendo utilidade décadas depois que ele acabou falecendo. E essa questão do Lemaitre, que ele discordava, ele discordava porque a teoria da relatividade que ele propôs levava justamente a essa expansão, mas ele achava que não era compatível com o que se acreditava em cosmologia na época. E o Lemaitre estava indo contra o que se acreditava na época e foi revolucionário, inclusive. Mas ele sofreu um preconceito, sim, por fato... Muito, muito. Lemaitre... Por ser padre. Exatamente. Exatamente. O Einstein pode não ser o melhor exemplo, exatamente, porque, pelo que você falou, ele foi um caso, assim, de... Foi científico. Científico, discussão científica. Mas o quanto ele foi desacreditado, o quanto ele teve seus artigos sabotados, quando ele deixou de palestrar, deixou de permanecer na comunidade científica, por ser um padre. E ele era... Naquela época, na verdade, a gente tinha grandes nomes, hoje em dia não, hoje em dia é outra coisa. Hoje em dia é teologia da libertação, inovação carismática, assim vai. E aí